Comunicação. O Clube Náutico Atlético Cearense já conta com os seguintes meios de comunicação para interagir com seus associados e a sociedade cearense em geral. Revista Náutico Notícias com periodicidade trimestral, que é direcionada a todos os sócios. O site totalmente reformulado e interativo também está presente em todas as redes sociais, Instagram, Facebook e Youtube. Com o avanço da tecnologia, o Náutico Atlético Cearense criou agora um novo meio de comunicação, que proporciona transmitir todos os eventos do Clube em tempo real para todo o planeta, em especial para todos os sócios frequentadores e a sociedade cearense em geral. É a TV Náutico Atlético Cearense, que dispõe através da sua produtora RTVM, os mais modernos equipamentos de comunicação, três modernas câmeras, drone, filmagem aérea e uma unidade móvel, transmissão via link. Esse novo canal de comunicação TV online tem como missão fundamental informar e noticiar as ações do Clube, principalmente para todos os associados, fazendo uma gestão transparente e aproximando-os cada vez mais da vida diária do Náutico. Pois eles podem assistir onde quiserem, a qualquer hora ou local, através do celular, tablet, computadores e aparelhos de televisão que possuem um aplicativo de Youtube. Outro fator importante é o aspecto financeiro, pois na programação da TV Náutico, inseríamos peças publicitárias de empresas que apoiam ou venham apoiar o Clube, dando sustentáculo financeiro a essa nova plataforma de comunicação, além de trazer algum rendimento ao próprio Náutico Atlético Cearense. Estamos inovando sempre, com uma transparência da gestão em primeiro lugar.